No rosto um olhar cansado. O senhor Roberto Coelho esperava tranquilidade ao se aposentar. Mas tranquilidade é o que ele não tem. Tem é insônia. Não dorme bem há dois anos, depois que um bar se instalou na vizinhança. Esta parede é a divisão entre a casa do senhor Roberto Coelho e o bar. Quase todas as noites o barulho é tão intenso que a família não consegue dormir. Na maioria das vezes, o som é tão alto que ele precisa usar um redutor de ruídos e tomar tranquilizantes. Não durmo. Não durmo dia nenhum. De manhã eu levanto o bêbado. Eu bebo de sono. A insônia causa fadiga, dores no corpo, na cabeça e afeta até o sistema imunológico. O que acontece? O senhor fica zumbi de dia? Fica, fica. O número de pessoas que sofrem de insônia é preocupante. De cada 100 adultos que moram em grandes cidades, 25 têm insônia esporádica e de curta duração. E destes, metade é por fatores externos, como barulho e excesso de luz. Neurologista Rubens Reimão não aconselha o uso de medicamentos para ajudar a dormir. É muito importante que a pessoa procure saber qual é a causa da insônia para aquele caso. Então, para cada pessoa pode ser uma causa diferente. Alguns pacientes, por exemplo, que têm depressão, têm ansiedade, podem precisar de medicamentos. Enquanto que outros que têm maus hábitos para dormir, o ambiente que não é adequado, é muito iluminado, é muito barulhento, ou temperatura que não é adequada do quadro também, ele deve modificar os hábitos de dormir e aí não precisa tomar medicação. Então, vamos lá.